Olá pessoal, tudo bom? Bom dia! O tema que a gente está vendo hoje, pessoal, é justamente o fração por um todo, tá bom? É fração, ó, fração, fração de um todo, ou seja, é inteiro, né? Vou explicar bem direitinho para vocês, fração de um todo, de como vocês podem fazer, tá bom? E vou explicar detalhadamente, fração de um todo. Toda vez que você vê esse tipo de tema, vou observar para vocês, inclusive lá no livro, na página 133 do livro, a ideia de fração como parte de um todo, ela diz o seguinte, que recortamos uma tira de papel, por exemplo, se a gente pegar uma tira de papel, e naquela tira de papel, por exemplo, eu vou colegar também esse livro, por exemplo, aí você divide em duas partes, ele vai ficar um meio, não é isso? Ou seja, se eu pegar uma folha e dobrar ela em duas partes, vai ficar um meio, uma fração, ok? E se eu pegar a folha de papel, por exemplo, eu peguei uma folha de papel, vamos supor que eu tenho uma folha de papel, e dividi ela em três, como vai ficar? Um terço, não é isso? Ou seja, um meio, se eu pegar a folha de papel e dividir em duas, tá bom? E se eu dividir em três, vai ficar um terço, tá bom? E se eu pegar a folha de papel e dividir, se eu pegar a folha de papel, por exemplo, Eu peguei uma folha de papel, vamos supor, aquela folha de papel, que eu vou supor que eu dividi ela em um, dois, pronto, quatro pedaços. E daqueles quatro pedaços, eu pintei três. Três, eu dividi em quatro, só que desses quatro pedaços eu pintei três, ok? Pronto. Vamos supor que eu pintei esses três, vai ficar como? Três, o todo dele é quatro, né? Uma, duas, três, quatro. O denominador dele é quatro, não é isso? Outra explicação também que eu boto pra vocês, por exemplo, De fração, vou explicar aqui pra vocês, por exemplo, E é sempre bom, né, porque tá todo mundo acompanhando, tá com muita gente que vai conseguir desenrolar, fazer as questões, né? Por exemplo, Eu pego, mais um exemplo aqui de fração. Vamos supor que eu pego, ó, Uma folha, como se fosse aqui, uma folha de papel, por exemplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos supor que eu vou dividir ela em oito pedaços. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer um pouco mais, né? Essas daqui, ó. Sete, oito, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Ah, o que acontece? Desses oito pedaços, Eu pintei, ó, Três, ok? Desses oito pedaços, Eu pintei três, tá bom? Observe bem. Eu tenho oito pedaços, três são pintados. O que que acontece? Três oitavos. Não é isso? Ou seja, quais são os que estão pintados? São três, ó. Uma, duas, três. De ao todo, de quanto? De oito. De oito. Tá bom? É simples, né? Ou seja, É... Bem simples e prático de se resolver. Outra coisa também. Quando a gente vai resolver uma questão de fração, Ela não tem nada de complicação também. Por exemplo, Quanto é, ó, se eu pegar aqui, ó. Quanto, ó, quanto é dois terços, ó, dois terços de vinte e sete? Observe bem aí. Quanto é dois terços de vinte e sete? Muitas vezes, quando a gente vê isso aqui, a gente fica um pouco com medo. A gente não sabe como resolver. Mas eu vou explicar bem direitinho pra vocês. Primeira coisa que você vai saber é o seguinte. Ele quer saber quanto é dois terços, não é isso, ó? Dois terços, ó. De vinte e sete, não é isso? O que que você vai fazer? Se você pegar vinte e sete dividido por três, você faz... Dá nove. Você faz três fileiras. Você faz três fileiras de nove. Por exemplo, Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz uma fileira. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Duas fileiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Ou seja, eu fiz três fileiras de nove. Três vezes nove dá vinte e sete, não é isso? E ele quer saber quanto é dois terços de vinte e sete. Sabe quanto é? Os dois terços vai ser esse aqui, ó. Esses dois aqui. Então, seja, na verdade, dois terços de vinte e sete vai ser nove. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. O resultado é nove. O que sobrou foi nove. Não é isso? Ou você pode fazer o seguinte. Pegar vinte e sete e dividir por três, que vai dar nove. Tá bom? Aí você consegue fazer de cara, é resolver a questão, viu? Agora, outra coisa. Se eu pegar, ó. Vou pegar aqui pra vocês, ó. Vou apagar aqui. E é praticando, viu, pessoal? Não se preocupe não, que quando a gente vai praticando, tem que assistir que a gente vai parando um pouco, vai pensando, vai sentindo um pouco de dificuldade. Mas, com o tempo, a gente já começa a aprimorar. Chegou um tempo, a gente fica até craque mesmo nas questões de frações, viu? Ó. Ele quer saber o três quintos de quarenta. Como é que você faz aí? A primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? Pegar quarenta e dividir por cinco. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Pega quarenta, divide por cinco. Observe bem aí, ó. Pega esse quarenta e divide por cinco. Tá bom? Quarenta dividido por cinco vai dar oito. Não é isso? Observe bem aí. Quarenta dividido por cinco vai dar oito. Não é isso? E o resultado multiplica por esse de cima, ó. Você pega quarenta, divide por cinco, vai dar oito. E o resultado você multiplica por de cima, tá bom? Que é o três, ó. Vezes oito. Que vai dar o quê? Três vezes oito, vinte e quatro. Não é isso? Ou seja, três quintos de quarenta é vinte e quatro, ó. Tá bom? Qual foi o segredo? Uma vez, quando eu peguei aqui, ó. Vou voltar aqui e vou fazer a mesma questão, tá bom? Ó, ele me perguntou três quintos, ó. De quarenta. O que foi que eu fiz? Vim aqui, ó. Dividir quarenta por cinco. Quarenta dividido por cinco, ó. Vai dar, ó. Quarenta dividido por cinco vai dar oito. Não é isso? Depois, o resultado eu multipliquei por três. Ou seja, três vezes oito vai dar vinte e quatro. Ou seja, três quintos de quarenta é vinte e quatro. Ok? Simples, né? Não tem nada difícil, né? É só praticar. Tá entendendo? Ou seja, é sempre estar praticando e tentando resolver as questões. Outro exemplo aqui também pra vocês. Vou fazer aqui, ó. Que vocês vão ficar craques nesse negócio todo. Difração de um todo, né? Quando você ver todo o complemento dele todinho. Por exemplo. Olha só. Um terço, ó. Um terço, ó. Um terço, tá vendo aí? De doze. Olha só. Um terço de doze. O que é que você vai fazer? Simples, né? Como eu falei. Dividir doze por três. Doze dividido por três vai dar quatro. Por quê? Três vezes quatro é doze. Não é isso? E depois, esse resultado, você multiplica por um. Quatro vezes um vai dar quatro. Ou seja, um terço de doze é quatro. Tá vendo? Se você tem qualquer questão dessa, enunciado, ou às vezes o enunciado estiver grande. Você indicar. Quando vê isso aqui, ó. Não tem segredo. Divide. E depois, o resultado, você multiplica por esse. Nesse caso, eu peguei doze dividido por três, ó. Deu quatro. E o resultado, que é quatro, multipliquei por de cima. Deu quatro. Tá bom? Outra questão também que eu vou fazer pra vocês, por exemplo. Então, eu vou até fazer uma questão aqui. Tá bom? Vou até apagar isso aqui, pra ficar uma coisa bem organizada. Simples de praticar e fazer, tá bom? Então, por exemplo, fazer essa questão aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu for. Em uma indústria, ó. Em uma indústria, 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 em uma indústria de alimentos, ó. De alimentos, em uma indústria de alimentos, ó. Em uma indústria de alimentos, tem 27 trabalhadores, profissionais. Tem 27 profissionais. Vou botar aqui, ó. Tem 27 profissionais. Ó, 27 profissionais, ó. Profissionais. Tá bom? 27 profissionais. Do quais? Dois terços são homens, ó. Vou botar aqui, do quais, ó. Dois terços, ó. Dois terços são homens. Olha, ó. São homens. Dois terços são homens. Aí, aí, ele quer saber qual, ó, qual é o número, qual número, ó, qual número De Mulheres De Mulheres E homens. Olha só. Em uma indústria de alimentos, tem 27 profissionais. 27 profissionais. Dos quais, dois terços são homens. Qual é o número de mulheres e de homens? Ele quer saber qual o número de mulheres e de homens, né? Ou seja, a pergunta, ela é um pouco, é... Difícil... É, não tão difícil, mas dá pra gente resolver, tá bom? Observe bem aí. Não tem como a gente... A gente sentir dificuldade. É, não tem como a gente... 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 Obrigado.